Opa, tudo certo? Chegamos a Ação a valer. Te conto a partir de agora. Por escrito ou verbalmente, quando estiverem fazendo uma publicação patrocinada ou em parceria com as empresas. Além disso, as regras ainda preveem que as instituições financeiras são responsáveis pelo conteúdo das publicações contratadas e podem ser punidas caso a postagem induza o público ao erro. Mas o que dizem essas novas regras? A nova regulação publicada pela Ambima traz uma série de regras que tratam de temas como A determinação sobre o que o contrato entre as instituições participantes e os influenciadores digitais deve conter As responsabilidades das instituições financeiras por publicidades relacionadas a produtos de investimento feitas por influencers contratados O armazenamento dos documentos referentes à contratação de influenciadores e toda a publicidade produzida As instituições que não cumprirem com a nova regulação ficarão sujeitas a sanções estabelecidas pelos códigos da própria associação Com relação à responsabilidade das instituições financeiras, de acordo com a associação, as normas ainda definem que as instituições financeiras também são responsáveis por todas as publicidades relacionadas aos produtos de investimento Assim, cabe à instituição garantir que, atenção, os requisitos previstos nas novas normas sejam cumpridos A veracidade das informações divulgadas e sua completude de modo a não levar o investidor ao erro Os influenciadores contratados possuam, caso aplicável, as devidas certificações necessárias, caso o produto divulgado exija autorização e ou certificações Isso depois que algumas personalidades foram até a Câmara dos Deputados, foram depois em CPIs Muito provavelmente nós tenhamos, a partir daí, essa decisão da Ambima, desta associação, de criar este novo código, este novo regimento ou regulamento Ótimo! O problema é que, invariavelmente, quando se trata desses recados, desses avisos, quando a gente trata de publicidade, a gente lembra do... A gente lembra com moderação? A gente lembra de, em caso de persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado? A gente lembra disso, né? Aquelas linhas minúsculas do que a gente chama de texto legal, geralmente colocadas no final do comercial, com 18 linhas para você ler em 2 segundos Letras, letras que você não consegue, em hipótese alguma, decifrar, se você não estiver com uma lupa perto, você não entende Aquela letrazinha que você, no contrato, deixou de ler e em algum momento se lascou, não é? Quando a gente trata dessa regulação, que o influenciador contratado terá que dizer quem é, que está contratado, para não induzir o espectador ao erro Tudo bem, são regras, tem que regulamentar, entretanto, isso tem que estar estampado, tem que estar claro Porque se nós, graças a Deus, temos um mínimo de discernimento, tem gente que acredita Tem gente que acredita, né? Por exemplo, em promessas de político até hoje Tem gente que acredita que o ator, quando o seu personagem morre, pensa que o ator também morreu Tem de tudo, tem de tudo Só que o problema, neste caso, é que nós estamos lidando com o dinheiro E o dinheiro suado de um brasileiro, que pena para ganhar Nós temos vários, vários casos de fraudes que aí estão Tentando amacilada, emboscada, perdão, e armadilha para brasileiros E nós temos que estar atentos com relação a isso, e sim, dar publicidade, questionar, ir ao PROCON Entretanto, se a gente puder evitar essa etapa, através de uma regulação do mercado Muito que bem Agora, não venha com, ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado Que aí não vai ajudar ninguém, e não com aquelas letrinhas no final do comercial Bom, tenho uma sugestão para você hoje, nesta quinta-feira Daniel Toledo, que é um advogado especializado em direito internacional Da Toledo e Advogados Associados, trabalho brilhante do Daniel Toledo Ele vem com um vídeo hoje que trata de um assunto Uma pessoa pagou 11 mil dólares por não ter seguro saúde PET nos Estados Unidos Sabia disso? 11 mil dólares É a dica do vídeo de Daniel Toledo, está aqui para você E no canal Daniel Toledo com análise de notícias internacionais Eu volto amanhã, sexto, até lá